Encontro do grupo Retina São Paulo e Retina Brasil Bom dia, bom dia. Gostaria de agradecer primeiro o convite de estar participando desse evento e dar os parabéns também à comissão organizadora por um evento tão importante, tão necessário para todos nós. Bom, vou falar um pouquinho de noções básicas de genética. Bom, primeiro eu vou falar do DNA. O DNA é a estrutura mais básica de toda a cadeia que eu vou falar a seguir. O DNA é formado por uma base, um fosfato e um açúcar. A gente tem quatro possíveis bases, tá bom? A citosina, a timina, a denina e a guanina. E de acordo com a ordem que essas bases formam, a gente vai ter um código, vai ter um significado, tá? O DNA, ele se organiza como uma dupla fita, como se fosse uma escada em espiral, tá? É muito DNA, é muito código, é muito material. Então, tudo isso tem que estar organizado de uma forma bem específica no nosso organismo, para que ele consiga fazer sentido. Como que isso ocorre? O DNA, ele se enrola várias e várias vezes, de forma a formar os cromossomos, tá? Se a gente pensar como se a célula fosse uma casa, o núcleo da célula é uma biblioteca, tá? O núcleo é a parte importante, onde todo o nosso material está contido, tá? Então, o núcleo é a biblioteca. E dentro da biblioteca, a gente tem várias e várias estantes contendo vários e vários livros. O cromossomo é uma estante, tá? E a gente tem duas estantes iguais, por exemplo, livros de culinária. Uma biblioteca tem vários assuntos. Livros de culinária estão contidos em duas estantes, tá? Eu tenho duas estantes sobre o mesmo assunto, duas estantes parecidas, idênticas, que são os cromossomos, tá? Dentro da estante, eu tenho vários livros. Os livros são os genes, tá? E cada livro tem um conteúdo, tá bom? Que é muito importante. A gente pensar que é um livro de receita, vão ter várias e várias receitas dentro dos livros, tá? A receita de bolo, açúcar, farinha, ovo. E eu preciso seguir bem direitinho a receita, a não ser que você seja masterchef, que eu não sou. Mas você tem que seguir bem direitinho para que dê certo no final. Se você botar um ovo a mais, um ovo a menos, querer inventar de botar menos açúcar para ser mais fit, no final não dá muito certo, né? Então, tá. Nós temos 23 pares de cromossomos, tá? 23 pares dessas estantes. Do 1 ao 22 são os autossomos, tá? Por isso que a doutora Rebeca várias vezes estava falando que as doenças são autossômicas, autossômicas dominantes, autossômicas recessivas, que eu vou falar na frente, tá? Por quê? Porque os genes dessas doenças estão contidos nos cromossomos de 1 a 22, tá? Sendo que um par de cromossomos, eu tenho uma cromátide, uma metade, né? Que vem do meu pai e a outra metade que vem da minha mãe, tá? O 23º par é o cromossomo sexual, é o par sexual. Então, se eu sou homem, eu tenho um X e um Y, e se eu sou mulher, eu tenho dois X, tá? E como que se organizam esses genes no cromossomo, de forma a formar as alterações? Eu posso ter um indivíduo que a gente chama de homoazigoto. Homoazigoto, ele tem duas alterações que são iguais, tá? Então, eu tenho a mesma alteração no cromossomo que veio do meu pai. Ela é igual à alteração que veio no cromossomo da minha mãe, tá? Eu posso ter um indivíduo que é heterozigoto, ou seja, é diferente. Eu tenho um cromossomo alterado e o outro cromossomo sem alteração, tá? Esse é o heterozigoto simples. Um alterado, o outro não. Eu também posso ter um heterozigoto composto. O que é isso? Eles são diferentes, mas os dois têm alterações. Os dois são variantes, os dois são diferentes, tá? Eu também posso ter o indivíduo que é heterozigoto para determinada alteração. O que isso quer dizer? Ele só tem uma alteração. Por quê? O outro cromossomo, ou eu não tenho, como é o caso dos homens, no X e no Y. Eu vou ter uma alteração no X e a outra eu não vou ter, porque o homem não tem outro X. Ele tem um Y, tá? Esse é o hemizigoto. Ou porque ele perdeu uma parte desse cromossomo. Às vezes isso acontece. Durante a divisão do material genético, eu perdi uma parte do cromossomo e aí eu não tenho, tá? Então eu posso ter dos cromossomos 1 ao 22, um desses faltando uma parte. No X e no Y também, mas não vamos entrar por aí. O DNA mitocondrial é um DNA que é um pouquinho diferente do DNA que eu estava falando antes. Eu estava falando do DNA que fica dentro do núcleo da célula, tá? O DNA mitocondrial, a mitocôndria é uma organela, é uma estrutura que está no citoplasma da célula, está numa estrutura menos nobre da célula. Está como se fosse no jardim da casa lá. Mas ele não deixa de ser importante, tá? Só que essa herança do DNA mitocondrial, ela é diferente da herança do DNA que está dentro do núcleo. É uma herança que a gente recebe só da nossa mãe, tá? Então as nossas mitocôndrias são todas provenientes da mãe. E esse material genético, ele é mais reduzido do que em relação ao material nucleário. Eu só tenho 37 genes, mais ou menos, nas mitocôndrias. Mas algumas doenças estão relacionadas a alterações no padrão do DNA mitocondrial apenas, tá? E não do DNA nuclear. E como que esse DNA, ele se traduz em informação, tá? Eu tenho o DNA dentro do núcleo, como eu falei. E aí esse DNA, ele é transcrito para formar uma outra molécula, molécula de RNA, desculpa. Então o DNA é transcrito para formar RNA. O RNA, ao contrário do DNA, é uma fita única, tá? Que ela é baseada na fita do DNA. Então eu tenho a mesma sequência de pares no RNA, tá? Em seguida, já no citoplasma, já no jardim da casa, o RNA, ele é traduzido para formar uma proteína. Então aquelas bases que eu falei antes, aquelas quatro bases, a cada três bases, a cada trinca, eu formo um aminoácido, tá? E o conjunto de aminoácidos juntos vai formar uma proteína, tá? E essas proteínas têm funções dentro do nosso organismo. E o que é o gene dentro de tudo isso? O gene é uma sequência dessas bases, tá? Que é uma sequência responsável por codificar algo que é importante. Então vamos lá. Nem todo gene forma uma proteína. Pensando lá no DNA, ele ainda não virou RNA, ele ainda não virou proteína. Eu tenho só minhas bases lá. A primeira parte são as regiões que são reguladoras, tá? Que eu posso ter as regiões que a gente chama de enhancers ou silencers. O que isso quer dizer? Ah, olha, gente, está vindo uma parte importante aqui agora. Vamos prestar atenção. Vai começar, vai começar, vai chegar no gene. Então tá bom, vamos fazer isso direito porque agora é para valer. Então tá, presta atenção. Ou uma parte que fala, gente, deixa quieto. Não vamos prestar atenção nisso não. Mas enfim. E as regiões promotoras, que são as regiões que vão falar, Pronto, a partir de agora a gente vai começar a ler o material genético que é importante. Aqui começa. E aí eu tenho um códon iniciador, uma trinca ATG, que aí sim vai começar a leitura do gene em si, tá? O DNA, ele tem dentro do gene partes que são chamadas de exons e partes que são chamadas de íntrons. Os exons contêm informações importantes. E os íntrons também contêm informações importantes, mas são eles que ligam os exons, tá? Vou explicar de uma forma um pouquinho mais simples e, de novo, eu roubei da Fabi. O gene é como se fosse um trem. Então, o trem precisa de várias coisas para funcionar, tá? A parte inicial, o que a gente precisa primeiro? Que a gente talvez possa não pensar, mas a gente precisa de uma estação. A gente embarca em algum lugar. A gente não sai correndo atrás do trem, tentando subir nele. Ele tem um lugar que ele para e a gente embarca. São as regiões promotoras, tá? As sequências reguladoras, na verdade. Em seguida, o trem, ele tem os vagões e ele tem as conexões entre os vagões. Tudo isso é importante para ele funcionar. Nos vagões estão os exons, tá? É aquela parte importante do meu material, tá? Codifico uma parte importante, onde estão as pessoas, onde estão as cargas, enfim. É um motivo, né? Pelo qual aquele trem está indo de um lado para o outro. E a conexão são os íntrons. Se eu não tenho a conexão entre os vagões, eu não consigo também que o trem ande, né? Uma parte do trem vai ir e a outra vai ficar. Também não é legal, não funciona assim. Muitos dos exames, eles avaliam os exons, eles avaliam os vagões. Eles não conseguem avaliar os íntrons em sua totalidade. Por isso que muitos dos exames, eles vêm negativos, tá? E a gente tem que aprender quais partes são importantes ou não em determinadas doenças para a gente poder avaliar melhor essas áreas que não são vistas, tá? Por que elas muitas vezes não são vistas? Porque a grande parte do material é conexão de trem, é íntron, tá? A maior parte. Mas ele codifica muito pouco de importante, de higiene, tá? É por isso que a gente não olha tanto. A gente olha mais para os exons, que é uma parte pequena e codifica muita coisa importante. Então, é mais custo efetivo, faz mais sentido eu olhar para elas, tá? E aí, para formar a proteína, eu tiro as conexões, eu tiro os íntrons e eu formo a proteína a partir dos exons, tá? A partir daquela informação importante dos exons. Em relação de herança, eu vou falar rapidinho, a gente tem heranças autossômicas, como eu falei, dos cromossomos 1 ao 22. A herança autossômica recessiva, o indivíduo, ele deve ter os dois alelos alterados, ou seja, vindo do pai e vindo da mãe. Duas alterações, tá? Normalmente, eles são filhos de pais não afetados, tá? Porque o pai, é mais comum que o pai só tenha tido uma cópia e não tenha tido a outra cópia, tá? Por isso que você pode ter a doença e ninguém na sua família antes ter tido. Não quer dizer que ela não estava presente antes dessa alteração na sua família, tá? Sendo assim, por isso que a gente pergunta muitas vezes se os pais dos pacientes, se eles têm alguma relação de parentesco, são primos. Porque é mais fácil assim eu ter os mesmos genes recessivos rodando naquela família e eles se encontrarem nesse casal que é primo, que divide uma parte do material genético, tá? Essas são as recessivas. Já as dominantes, basta que eu tenha um alelo alterado. E aí, esse 1, mesmo que eu tenha um outro normal, esse 1 vai predominar. E aí, a pessoa vai ter a doença mesmo assim, tá? Então, nesses casos, é comum eu ter as doenças aparecendo em várias e várias gerações. E agora? As ligadas ao X, tá? Ligada ao X é aquele último par que eu falei. É o par 23. No X ou no Y. A gente vai falar das ligadas ao X, né? E elas podem ser recessivas ou dominantes. As dominantes, basta que eu tenha uma cópia, tá? Pra ter a doença. Então, se é uma mulher, X, X, se ela tiver uma cópia, ela vai ter a doença. E o homem também. Uma cópia vai ter a doença. Qual que é a diferença? A diferença na recessiva. Por quê? O homem só tem um X. Mesmo que a doença seja recessiva, se ele tiver uma cópia, pronto, já tem a doença. Já a mulher, como ela tem dois X, ela vai ter uma cópia e o outro não. Então, ela não vai ter a doença. Por isso que, muitas vezes, a gente tem doenças que a gente vê que a mãe não está afetada, doenças ligadas ao X, mas os filhos homens estão, tá? Porque ela passou aquele X para os filhos homens. Se o homem, que é XY, tiver um menino, o menino vai receber o Y do pai, que não tem o gene ligado ao X. Mas a filha vai receber, aliás, ela deve receber um X do pai dela. Eu acho que era basicamente isso que eu tinha para falar. Já que a doutora Mariana falou que ela é de bicas, eu sou carioca, não sei se deu para perceber. Normalmente, assim, dura uns cinco minutinhos de consulta, o paciente já pergunta. Como eu tive 15 minutos aqui com vocês, acho que deve ter dado para perceber. Obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigado.